Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Gente, o seguinte é esse. Bom, minha boca ainda está um pouco inchada. Acabei de acordar, né? Então, gente, está um frio de lascar, né? Aqui onde eu moro. Aí eu resolvi pegar umas camisetas velhas aqui e fazer umas roupinhas para os meus cachorros, né? Então, vamos lá. Ah, só lembrando, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Deixe seu comentário também, tá? Para eu saber quem veio aí. Então, vamos lá. Eu vou pegar esta camiseta. Vou pegar esta camiseta. Eu vou medir no meu cachorro. Eu tenho dois cachorros, o Jubileu e a Lola. E eu vou fazer esta por Jubileu. E vou fazer outra para a Lola. Só que ainda eu estava achando que este aqui ainda é muito fino. Vou ver se eu encontro um pano ali mais grosso. Então, gente, eu resolvi pegar esta blusa aqui, ó. Ela é grossinha, é de lã. E ela também está estragadinha aqui, ó. Só que aí eu vou recortar e vou transformar em uma roupinha de pet, né? Para o meu cachorrinho. Eu peguei a tesoura e a fita métrica para me medir meu cachorro. Ô, Jubileu, vem cá. Jubileu, ó. Jubileu? Aqui, ó. Jubi? Eu chamo o Jubileu, vem a Lola. Safadinha. Mas eu preciso medir ela também. Vou medir logo ela, então. Então, gente... Tem que baixar lá o volume da TV. Então, gente, eu vou fazer ao contrário. As mangas da blusa estão aqui desse lado. Eu vou... Não vou usar essa parte aqui, eu vou usar essa parte de baixo. Eu vou fazer ao contrário. Eu medi o cachorro. De comprimento dá... 43. Só que eu vou... Vou botar mais ou menos no 45, porque tem a costura, né? E vou começar a cortar. Aqui, já medi, né? Então, eu vou começar daqui. Começar daqui. Até daqui a pouco, gente. Então, gente. Se fosse pra mim deixar assim, já deixava, né? Mas não. Eu vou passar a costura aqui. Vou cortar essa parte aqui de baixo, que ficou bem grande. E passar uma costurinha assim também nos braços. Então, vamos lá. Então, gente. Eu cortei, ó. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui. Só pra não desfiar, entendeu? Porque praticamente aqui já tá tudo pronto, né? Aí, eu vou passar a costura. E aqui em volta. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui no pescoço. Porque eu achei que o pescoço ficou muito grandão. Sei lá. Eu não sei se eu coloco um elástico aqui. Pra ficar mais assim, mais fechadinho. Não muito apertado, entendeu? Mas, é isso que eu vou fazer. Até daqui a pouco. Então, gente. Eu tô pregando o viés aqui, ó. Pra não desfiar. Tô tentando de pregar o viés. E... Vou repartar o viés aqui todinho assim, ó. Ficar assim, entendeu? Ficar tudo bem arrumadinho. Aí, daqui a pouco eu volto. Vou pra vocês verem. Então, gente. A Lola ficou assim. O Jubileu se escondeu. Eu vesti a roupinha nele e ele se escondeu. Ficou igualzinha ela, assim. E... É só um quebra-galho. Só pra... Passar o frio, ó. Não quer nem que eu pegue, ó. Né, Lola? Não é pra morder a mamãe. Tá ouvindo? Não é pra morder. Não é? Que gostoso. Deixa aquele seu joinha. E se inscreva no canal. E a Lola quer me morder. Porque ela pensa que eu vou tirar ela de cima da cama do meu filho. Lola, não é pra morder a mamãe, Lola.